Oficiais da Polícia Militar se reuniram nesta manhã, gelada de terça-feira, para a solenidade em homenagem ao patrono da Polícia Militar no estado do Paraná. A homenagem aconteceu na sede do 3º BPM em Pato Branco. O comandante do batalhão ressalta a importância da data. O coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento é o patrono da Polícia Militar do Paraná, o qual foi um símbolo para a Polícia Militar. Ele esteve em várias guerras, mas especificamente era o contestado que ele se destacou mais. Enfim, é um dia que nós comemoramos o dia do patrono da Polícia Militar, um dia que nos reunimos para isso. Coronel Sarmento foi instituído patrono da Polícia Militar do estado do Paraná em 1968. Desde então, todos os anos é feita uma solenidade em homenagem ao ex-militar. Aqui no 3º BPM, esta solenidade não acontecia desde 2019, quando iniciou de fato a pandemia. É a primeira vez desde então que militares, de que oficiais aqui do 3º BPM se reúnem aqui no pátio para fazer a sua homenagem ao patrono da Polícia Militar. Após uma pandemia, um período muito grande, sem aglomeração de pessoas, sem nós podermos nos reunirmos e fazermos solenidades dentro do quartel e também outras atividades na cidade, enfim, nos reunimos hoje com a tropa, a tropa informa, com pessoas convidadas aqui para nós realmente homenagearmos o Coronel Sarmento, que é o símbolo para nós, o patrono da Polícia Militar do Paraná. Obrigado. Obrigado.